Música 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 Vou ver se o vídeo tem um Kaique, vai mano Vou ver, vou ver, vamos ver, vai Música 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 Meu cabelo não fica Eu sou o Coringa E hoje a minha meta é Vem cá tá Dos cidadões de Gotham City Música Mas é, meu cabelo tá uma merda hoje, vai Boa tarde Boa tarde, quem tá falando? Geraldo Ô Geraldo, eu queria saber se o Bruce Wayne mora aí Quem? Bruce Wayne Quem der, hein Não teria problema nenhum aqui, mora não Você sabe quem tá falando aqui? Sei não, aqui é o Coringa Tô procurando o Bruce Wayne, que eu quero derrotar ele Agora que caiu a ficha Que isso Que isso Você quer se juntar na turma do Coringa? Não Já basta as minhas lutas no dia a dia Assim mesmo, a sociedade está perdida Quer ouvir uma piada, Murray? Pô, meu jovem, agora não Fica pra próxima Vou destruir você, hein Essa risada Essa risada, cara Residencial Fala, meu jovem Meu jovem não, que eu sou o Coringa, cara Tem que me respeitar Fala, Coringa Eu quero contar a piada pro Murray Não conta a piada, meu jovem Você sabe por que o Batman ligou pro Robin? Não faço a mínima ideia Porque ele queria um bate-papo Quem tá falando? O Coringa, rapaz Que Coringa, meu jovem Eu sou morador do prédio, você não tá me respeitando, cara Que andar? 92B, cara Sou eu Mora eu e a Arlequina Você sabe que eu tenho o poder de destruir a cidade, né? Essa risada Destruindo o Tancino Ah, cara Aí já não é comigo, né? Quer ouvir outra piada, Murray? Quer ouvir outra piada, Murray? Mais uma, conta mais uma piada O que acontece quando o Batman discute com alguém? Rola um bate-boca Não é possível, essa risada não é possível, meu irmão É possível Boa noite Alô Alô Aqui é o Coringa E o que eu tenho a ver? Eu tô procurando o Batman, minha filha Uai, você vem procurar aqui? Eu vou destruir essa loja inteira Coringa, meu parceiro, conhece tu na fila do palco? Hahaha Você vai conhecer a fúria Vai conhecer a fúria do Coringa Tô tremendo de medo aqui Não consegui nem me segurar em pé Você vai me respeitar? Eu não sei porquê Eu não respeito nem minha mãe Vou te respeitar Quem é tu? Caralho É isso? Não respeita nem a mãe Eu trabalho com a tua Madrinha Você tá me deixando nervoso Problema seu Toma um calmante Um chá de marapujá Eu tô ficando insano Vai procurar um peito de uma vaga pra tu mamar Ou um pé de coqueiro pra tu catar coco Tchau Alô Alô, chupa rola Alô, chupa Não sou surdo Não grita de graça Ô, cara Você não quer me atender direito, cara? Não Eu não falo logo, merda Eu queria uma pizza de morcego Você vende aí, não Vai Abaixo 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 Eu tô insano Eu tô insano Que porra você quer? Você quer o que? Deixa eu perguntar Hã? O que você já tomou taja preta? É um remédio pra doido Caralho É um coito Caralho Taja preta Caralho Caralho Você vai procurar o que fazer Rapaz, você não trabalha não, é? Eu trabalho procurando meu arqui-inimigo Batman Ai, meu Deus do céu Que Batman, meu parceiro Em que país Em que país tu vive? Eu moro em Gotham City Gotham City Já ouviu falar? Meu Deus do céu Que fofinho Que isso que tu criou na tua cabeça, hein? O meu plano é destruir Gotham City Vai procurar o Cap Você acha que o Coringa é doido? O Coringa é acima da capacidade mental das pessoas normais A sociedade A sociedade A sociedade, Mori Ô, Mori Filme? Não, eu sou o Coringa Eu vou comprar uma pizza aí Você vai me vender? Não Por que não? Aqui não é lugar de doido Você quer conhecer a insanidade? Do Coringa? É isso? Ó, é Anota aí Pega um papel e uma caneta aí, por favor Papel e uma caneta Tá Meu Deus Anota o nome Tarja Preta Caralho Você vai na farmácia, compra esse remédio e você toma Tarja Preta, entendeu? Tá porra Você deve tomar, né? Tem uma voz de doida Você que tem que ficar gritando parecendo que tá falando é no microfone Tá mesmo Eu já tô é surdo de um lado só Eu já troquei até de lugar Já troquei até de ouvido É o seguinte Eu vou aí destruir vocês Já tô decidido Ó, o Coringa vem, pode vir Vem na fé, viu? Já tô decidido Eu vou chegar aí quebrando tudo Eu já tô decidido Tá bom Experimenta, loucão Vai comprar o Tarja Preta Segue o meu conselho Tarja Preta, caralho Ai, o Kaique é tão baixo que não cabe a porra do terno nele, mano Não é possível Você tem namorado? E pra que você quer saber o que te interessa? Porque eu quero saber se você quer ser minha Arlequina Quem gosta de doida é o Tis Que bando de ignorante, hein? Só trabalho ignorante aí, é? Oxi É, só trabalho ignorante aqui Você precisa ver ele pessoalmente Você não viu foi nada, entendeu? Caralho Vai procurar o que fazer Para de ficar atormentando os outros Rapaz, quem tá trabalhando Se você não tem o que fazer, a gente tem Pra que trabalhar se eu vou destruir a cidade? Que destruir a cidade? Oh, meu Deus do céu, gente Ele tá assistindo muito filme Alguém avisa pra ele que ele tá passando vergonha? Passando vergonha o que, minha filha? Eu sou coringa Eu sou manipulador Eu gosto de cálcio Sério? Você é manipulador? Eu tô mesmo Você tá conseguindo me manipular Fá correto, confia Você vai trabalhar pra mim Pro Coringa, entendeu? Oxe, lá ele Só que não vai ter salário Só insanidade Que orienta, meu garoto Eu quero uma pizza de morcego Pizza de morcego É o que? Pizza de morcego Ai, ele tá assistindo essa foto Ai, meu Deus Ô, minha filha Vamos negociar, vamos negociar Vocês me dão pizza de graça Entendeu? Pizza Pizza Ele falou que quer uma pizza de graça Não, não, não Eu falei pizza Não, não, não quero isso ai não Ué, você que falou Não, eu quero pizza 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 Vocês tão despertando a fúria do caraca Cada um Ele tá gritando O que tá falando Qual que é o teu nome? Te interessa Você quer namorar comigo? Teu, 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 teu Deus é mais Nem que se tu fosse o último homem da face da terra Por que você me trata assim? Porque você é chato pra car... Você é muito nervosa, minha filha Que que é isso? Você tem que tomar um calmante Ele falou que eu sou muito nervosa Eu não viu nada Tem que tomar um calmante Tem que ser mais calmante Caralho, falou que era pior pessoalmente Vai, procurar o que fazer, rapaz Vai, dá o teu toba, minha filha Vai, dá o seu, fila da p*** Ela não desliga Você fica atrapalhando o meu trabalho? Ô, coringa da choupi do c*** Vai procurar o que fazer, rapaz Da choupi, não Eu sou o original Da choupi, sim Muito pior ainda Da chen, da feira do rolo Eu sou... Eu sou o original Da feira do rolo Eu acho que você deve estar no hospício E você deve ter arrumado o celular em algum lugar E deve estar atormentando nós Hospício? Hospício? Hospício É esse que é o seu lugar Você... Deve ser parente do Robin Não é possível, cara Não é possível Qual que é a ideia? Eu caí com as ideias de geringon do c*** Cadê o gerente dessa geringonça aí? Geringonça é uma p*** O dono dessa b***, a dona, sei lá Você é você Eu? Você é uma b*** Você que é uma b*** Você que é Você é maluca Você é um louco varrido Se tiver outro remédio mais... Mais forte do que estaria preto Tem que ser pra você Caralho Até remédio de cavalo Quando o cavalo tá doido Você tem que tomar Caralho Vai cair duro, Caim Caralho Caralho Que isso, cara A mulher que ele realmente vai de benzer Tá doido Humilho mesmo Eu só tô atrás do meu arco inimigo Batman Não é problema Você tá atrás de encher o saco Você tá atrás de encher a porra do saco dos outros Vai procurar o que fazer Caralho Você deve trabalhar pro Batman Já entendi tudo Já entendi tudo Que porra de Batman Eu quero que... Que tu, o Batman Vão tudo tomar naquele lugar Chega, pelo amor de Deus Chega dessa mulher Alô Oi Oi, eu sou professor Vocês tão contratando aí? Professor É, tem contrato aberto? Eu sou professor de insanidades O que? Insanidades Já ouviu falar? Não Eu ensino a cometer crime Ser contra a sociedade Entendeu? Você não quer que eu trabalhe aí, não? Não Vou desligar, tá bom? Passar bem Ah, é? Assim que você me trata? Não sei nem quem tá falando Ah, hahaha É o Coringa Hahahaha Ai Cego dela Eu sou insano Ela é meu Boa noite Alô Oi Opa, eu sou professor de insanidades, cara Me contrata aí A gente aqui gosta de cometer insanidades também Vai querer trocar? Cometo crimes Eu vou contra as regras da sociedade Nós também Vamos trabalhar junto Ensinar os alunos Pagando bem que mal tem Eu sou o Coringa Conhece o Coringa? Eu sou o Batman Ah, é? Então a gente pode trabalhar junto, pô Ah, então Eu sou insano E tem uma insanidade que não tem o que fazer, né? Porque se fosse do crime mesmo eu não fazia isso Eu tô trabalhando Uai Nós também, mano Nós também, mano Pelo jeito você é um vagabundo Lógico que é Eu vou aí, tá bom? Na escola Pode vim, tamo esperando Pode vim que nós troca aqui Mas se eu for aí eu vou te quebrar na porrada Demorou, fio É nóis Tamo junto Demorou? Se eu chupa a bola Vai, vai dar o tom Vai, dá o cu, caralho Ah, não, eu liguei de novo Aqui é o Coringa O que que você quer? Eu? Eu quero saber do Batman É? Você já pegou ele? Eu vou pegar agora Você tá brincando? Sério? É, cara, fiquei sabendo que ele tá na escola Eu tenho um negócio bem aberto mesmo Porque eu vou enfiar até o rabo Você é o Batman? Louco igual louco Eu vou aí te bater na porrada, cara Então vem aqui agora, parceiro Tô louco pra te pegar Tá achando que tá falando com algum trouxa, otário? Eu vou criar uma rebelião com a escola Você tá fudido Então vem, pula pra cá agora Que eu tô indo até os dentes armados, ô trouxa Dente armado? O que que mais você quer? O que que você quer? Vai lá Vai lá, vai lá Vem, eu vou te quebrar na porrada Vem, vem, vem Lula Vem comigo, vem Vem que eu tô te esperando aqui no portão Otário Você é o frango Vai lá pro seu Batman te esperando Eu vou ser o franguinho Eu vou ser a ninguém Vai, vai, vai Vai te ferrar até o talo, mané Caralho, até o talo Eu vou no talo Isso tá ferrado Vá, esse negócio é fazer graça com mulher Vem cá falar com o homem pra você ver Eu tô falando com o trouxa Eu tô falando com o trouxa Otário, pula aqui pra mim que você vê Pula aqui pra dentro Vem cá, ô Você tá nervoso? Você tá nervoso? Vem cá Eu sei o seu número aqui, ô trouxão Vai arrumar um serviço, otário Tem que fazer, não? É um doente Por que você tá nervoso assim, cara? Que isso? É um doente, mano Esse cara é um varzeado, mano É um varzeado, não é possível É um doente